Aproveitando esse interior maravilhoso da Alcazaba em Málaga, eu vou mostrar o nosso trajeto todo de Málaga ou de Portugal para Rússia neste mapa aqui. Mas olhem onde é que nós estamos. Então, nós estamos em Málaga, aqui. Málaga na Espanha. Málaga na Espanha. Nós saímos da região de Faro, aqui em Portugal, viemos para Málaga passando por Sevilha. Depois nós vamos a Granada, que está por aqui. E depois descemos e pelo litoral nós vamos a Valência. De Valência, pelo litoral Barcelona. Ainda pelo litoral Ex-Saint-Provence, na França. Depois a Verona, ou Gênova, para encontrar a minha prima. Milão. Munique, Praga, Berlim, Varsóvia, Vilnos, Riga, Tallinn, São Petersburgo e Moscou. Então, nós vamos fazer todo esse trajeto. Olha só. Olha a distância que nós vamos aqui em relação ao mapa da Europa. Nós vamos atravessar a Europa inteira. São aproximadamente 5 mil quilômetros de carro de ida. E depois a volta mais um tanto. Essa viagem nós vamos fazer parando nas cidades que nós mais gostarmos. Então, nós podemos parar uma semana numa, dois dias na outra, um mês na outra. Enfim, nós não temos tempo. Só que nós prevemos chegar, mais ou menos em setembro, a Moscou. Para que não esteja muito frio em Moscou. Verdade. E depois nós voltamos para a região um pouco mais quente. E em novembro nós temos que estar de volta em Portugal. Esse é o nosso trajeto. E onde nós estamos, Salente? Nós estamos em Málaga, na Alcazaba de Málaga. Exato. Ok. Tchau. Obrigada. Curtam o nosso vídeo. Tchau. Tchau.